Hoje a nossa matéria é fora da cidade de Patos. Percorremos 52 quilômetros até chegar ao nosso destino. Estamos na cidade de Desterro, localizada no Alto Sertão do Estado. O município fica a 290 quilômetros de João Pessoa. Com uma população de pouco mais de 8 mil habitantes, Desterro é uma cidade pacata e tranquila. Aqui ainda é possível ver as pessoas nas calçadas ou em um bate-papo com os amigos. Estamos no mês de março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E a cidade de Desterro está realizando o segundo torneio de futsal feminino. E como o nome já diz, goleando o machismo. Show machismo. Vamos valorizar a mulher. A mulher vem sofrendo aí. A gente assiste diariamente a questão da violência contra a mulher, a discriminação. Vamos valorizar em todos os âmbitos da nossa sociedade. E o esporte de Desterro tem todo o meu apoio. Sou apaixonada pelo esporte. Parabéns a todas as atletas aqui presentes. Vamos em frente, vamos crescer, que o futebol está aí. As nossas atletas estão aí. Foi um jogo muito bonito. Já é a segunda edição do evento. Onze delegações participaram do campeonato. A vereadora Rejane e a primeira-dama do município deram pontapé inicial. O município ano passado deu o início, deu o pontapé inicial para que esse evento acontecesse. E a gente tem sentido que ele cresceu. Esse ano as equipes foram bem maiores, o número de equipes. E estamos aí para incentivar com o apoio do prefeito e a primeira-dama. O evento teve o apoio direto da prefeitura. Segundo o gestor, uma das bandeiras de seu governo é o incentivo ao esporte. Uma das marcas do nosso governo é incentivar o esporte. E a gente tem uma secretária de esporte aqui, que ela tem nos ajudado bastante, que é a Danda. Ela também é uma pessoa que se mantém muito focada no esporte. E a gente tem que dar oportunidade não só para o esporte masculino, mas hoje está se disseminando pelo país a cultura do futebol feminino. E de esteja a gente também está com esse projeto para inserir, de esteja no calendário, se Deus quiser futuramente para a Ibama, para que assim as esportistas de Listejo possam participar de outros eventos, não só aqui em Listejo, mas também a nível estadual. No segundo ano, o evento já está consolidado e contou com a participação de oito municípios, inclusive dois do estado do Pernambuco. A gente fez questão de convidar para interagir com os municípios vizinhos, com outras cidades, que porque assim troca experiências, aprende umas com as outras e futuramente, quem sabe, possa até juntar tudo para fazer uma equipe forte para disputar alguma coisa mais séria. Nove equipes participaram das competições, divididas em quatro grupos. Cada partida teve um tempo de duração de 20 minutos. O primeiro jogo foi entre as donas da casa, a equipe das parceiras de Listerro, contra São Gonçalo da cidade de Cacimbas. As parceiras venceram por 4 a 0. Daí por diante, todas as equipes se enfrentaram entre si. No final, em terceiro lugar, a equipe de Cacimba de Areia. Em segundo lugar, a equipe de Patos. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro. E a grande campeã do torneio foi as parceiras de Listerro.